Sejam bem-vindos ao canal de Smiles Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião. Galerinha, o Pet 9.3 chegou e com ele chegou uma polêmica também, que é o novo passe de batalha Robôs Chibis. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, se você não segue o meu Instagram, segue o meu Instagram, que é arroba SiriusYet. E a enquete deu empatada, eu perguntei, vocês gostaram ou não gostaram do novo passe de batalha? 71 pessoas votaram em sim e 70 pessoas votaram em não. Então, tecnicamente, a gente tem um empate. E por que as pessoas não gostaram ou gostaram do passe de batalha? A gente vai falar nesse vídeo aqui hoje, então já deixa o like e bora lá. Bem, nós temos aqui um novo passe de batalha Robôs Chibis, que custa 600 gemas, o básico do passe. Você pode comprar ele um pouquinho mais avançado, com um pouco mais de gemas, mas o passe custa 600 gemas. De cara, a gente já ganha a skin do Hades, que é uma skin legal, na minha opinião. Eu gostei pra caramba dessa skin, acho que os efeitos sonoros são muito da hora e tudo mais. Só que a galera falou assim, ó, eu não curti as skins, eu acho que as skins estão sendo reaproveitadas, os modelos, enfim, não tá muito legal. Eu vou mostrar pra vocês as quatro skins. Tem essa do Hades, tem essa daqui do Tote também, que é uma skin de Robôs Chibis, todas elas são Robôs Chibis, menos a gratuita, tá? Tem essa skin aqui do Cupido, que é gratuita, então se você não comprar o passe, você ainda pode ganhar uma skin, que é uma recola de uma skin que já existe. E o prêmio final, que é a skin do Ymir, que, na minha opinião, ela é bonita, mas ao mesmo tempo também não é tão bonita assim. Olhando pelas skins, o passe, ele realmente é um passe bem fraquinho. Ele é muito genérico, né? Até mesmo os passes genéricos que a gente tem, que são criações próprias da Hayrex, eles têm uma personalidade um pouco melhor. Essa coisa de Robôs Chibis, a ideia é até bacana, só que ela não foi bem executada, na minha opinião, tá? Acho que os modelos dos personagens não ficaram tão legais assim. Porém, eu gostei da skin do Hades, e pra mim é uma skin que vale a pena você ter na sua conta, tá? Todas essas aqui valem uma skin a mais na sua conta, acho legal pra caramba. Só que, vale a pena ou não vale a pena comprar esse passe? Na minha opinião, vale a pena, são 600 gemas. Por 600 gemas, você vai ganhar 3 skins que são do passe de batalha, são exclusivas. Então, você vai ter ali na sua conta um valor a mais, né? Sem falar, galerinha, o que a gente tem? O retorno de gemas, então a gente tem aqui 20 agora, com mais 30 já são 50, com mais 30 são 80, aqui fechando 100, você tem 130 gemas, 150 gemas, com mais 30, 180, 200 gemas você tem. Então, você investe 600 gemas, na verdade, e retorna 200, ou seja, você gastou 400 gemas. 400 gemas pra 3 skins? Acho da hora, tá? São skins exclusivas. Mas você tem aqui também uma borda de carregamento, que é bem legal, ó. Gostei dessa borda. Além disso, você tem amplificadores, baú de tesouro, né? Você tem mais amplificadores aqui, que é pra você upar o passe mais rápido e conseguir os prêmios de forma mais rápida. Você tem pontos de espectador, são 2 mil pontos aqui. Você tem aqui também favor, enfim, né? Além disso, tela de carregamento, mais amplificadores, baú de tesouro. Temos mais pontos de espectador, amplificadores. Você tem pacote de anunciante, que é desse passe aqui também. Além disso, você tem mais baúzinhos, amplificadores. Tem aqui um efeito de retorno, que é bem legal. Mais baúzinhos, aparência de vigia, pacotes aqui, ponto de espectador também. Temos um salto, que também é bem bacana. Mais pontos de espectador, tela de carregamento, baú. Baú de pacote de voz. Temos também pontos de espectador novamente. Aparência de evolução, que é bem da hora. E aí você tem baúzinhos, emote global, mais pontos de espectador e mais baús. Então, por 400 gemas, você ganha muita coisa. Eu tenho aqui 3 baúzinhos pra abrir, ó. Eu ganhei nesse passe. Eu ganhei um avatar. Eu ganhei cosmético de batalha. Então, pode vir aqui, ó. Pode ser anunciante, efeito de retorno, um monte de gama. Vou até abrir isso daqui, ó. Tenho dois aqui, na verdade. Vou abrir todos eles aqui pra vocês, tá? Ganhei um novo avatar. Ganhei aqui, ó. Um salto, o espírito das sombras. Tenho também agora uma aparência de vigia. Ano novo chinês. E tem esse daqui, que vai vir amplificador, porque eu já tenho tudo que tem nesse baú aqui de ícone. Então, dá pra você pegar bastante coisas. Recapitulando. Você pega 3 skins, que são exclusivas desse passe. Por mais que você não goste das skins, ok. Você ainda tem muitos amplificadores. Você tem baús que você pode ganhar coisas legais. E você tem pontos de espectador que são muito importantes também. Então, por 400 gemas, eu acho que vale muito a pena. Agora, a questão de gosto, se você gostou ou não gostou, é uma questão totalmente pessoal, né. Tem coisas que eu gostei. Eu gostei da skin do Hades. Só que eu não gostei da skin do Tote, por exemplo. A skin do Cupido? Mais ou menos. A do Emyr? Mais ou menos também. Teve gente que simplesmente gostou de tudo. Teve gente que não gostou de nada. E isso daí é o que torna cada um ali um indivíduo, né. Você pode gostar ou você pode não gostar. Mas, se você me perguntar, vale a pena comprar? Vale. Por tudo isso que eu falei pra vocês, vale a pena comprar, tá bom? E se você chegou até o final desse vídeo aqui, eu vou dar pra vocês um prêmio, tá. Esse prêmio aqui é pra quem chegou aqui e pra quem tá de olho nas live streams. Eu vou ganhar 3 passes de batalha da Rarez. E eu vou colocar esses 3 passes de batalha da Rarez pra vocês pegarem. Se vocês estiverem assistindo a live stream, se vocês estiverem ali no momento certo, vocês vão poder pegar esses passes de batalha. Então, vocês vão receber um código e aí você vai poder ativar na sua conta, tá bom? Então, se você não quer comprar, se você não gostou tanto e não quer gastar suas gemas com passes de batalha, você ainda tem 3 chances de pegar um passe de batalha nas minhas live streams. É só acompanhar as live streams, ficar de olho. Eu vou anunciar o dia e vou falar a hora pra vocês tentarem pegar na lojinha do canal, tá bom? Então, fica tranquilo. Se você já gostou e comprou, parabéns. O passe é muito legal. Vale a pena comprar qualquer passe que é lançado no Smite pelos prêmios que estão no passe. E se você não gostou e ainda assim quer ganhar aqui os amplificadores, os baús e tudo mais, fica ligado que eu vou dar 3 passes de batalha pra vocês também, tá bom? Então, deixa o like nesse vídeo, vamos debater a ideia. O que poderia ser melhor, o que foi legal aqui, o que não foi legal. Deixa nos comentários a sua opinião. Um abraço, valeu.